E aí família? Eu ia falar tudo verde pela vitória do Palmeiras, né? Então tá tudo verde porque vencemos, mas não muito verde porque uma onda de azar aí começou no Palmeiras, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar um pouco sobre a partida também do Palmeiras hoje. Só queria mesmo pedir o apoio de vocês nesse vídeo aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive entre hoje e amanhã tem informações quentíssimas sobre reforços, tá? Que o Palmeiras precisa anunciar até amanhã já, surgiu interesse também em um lateral direito aí, enfim. Eu trago pra vocês com mais detalhes depois. Vamos falar sobre essa partida entre Vasco e Palmeiras, no qual o Palmeiras saiu com um resultado positivo. A gente vai falar muito detalhadamente sobre essa partida, mas eu queria pontuar algo aqui nesse começo pra já se livrar de algumas pessoas aqui, né? Gente, na moral, de coração, se você é torcedor do Palmeiras e tá comemorando a lesão do Felipe Melo, cara, ó, sai do canal nesse exato momento, nem continue assistindo o meu pós-jogo, porque pra mim você é um merda. Eu nunca, nunca, nunca comemoraria uma lesão de um jogador que veste a camisa do Palmeiras. Carguei pra opção política dele. Como vocês podem misturar, gente, política com futebol? Meu Deus! A imbecilidade de algumas pessoas me assustam. Eu não estou falando isso aleatoriamente, não. Acabei de ver, gente, comemorando a lesão do Felipe Melo. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês têm noção? Eu critiquei o Felipe Melo aqui muitas vezes quando precisava. Como zagueiro, acho que ele não se saiu bem em muitos, muitos jogos. Mas como volante, gente, é um jogador diferenciado, jogador que tem uma visão, jogador que marca. E por infelicidade, né, ele teve uma torção no pé, que Deus sabe quando o Felipe Melo volta, porque pra mim foi uma lesão séria. Vai precisar de exames, também trago pra vocês depois com mais detalhes. Detalhes além do Luiz Adriano também, que saiu machucado. Mas eu acho que o do Luiz Adriano não era tão grave, porque no banco, né, quem estava com gelo na perna lá era o Felipe Melo. Mas então, cara, para de comemorar a lesão do jogador do Palmeiras, num jogador que representa a camisa que você veste, cara. Pelo amor de Deus, que imbecilidade. Eu não suporto esse tipo de gente, pelo amor de Deus. Mas beleza, vamos falar sobre o Palmeiras e Vasco. É um Palmeiras que teve um primeiro tempo muito apagado. É um Palmeiras que não chutou pro gol no primeiro tempo, né. Um Vasco que entrou muito retrancado, esperando mesmo o Palmeiras ir pra cima. Palmeiras que não conseguiu achar espaços. Se eu não me engano, o Vasco até entrou com três zagueiros. Eu acho que eu vi o comentarista falando hoje no início do jogo, né. E o que faltou hoje pro Palmeiras golear, né, fazer mais gols. Eu digo fazer um jogo, um primeiro tempo bom, na verdade. Faltou um pouquinho de velocidade, não. Um pouquinho daquele jogador individual que sabe abrir espaços e fazer jogadas. Eu falei pra vocês que sentiríamos muita falta do Wesley. E assim se foi no jogo de hoje, gente. Por quê? Porque o Veron e o Rony são jogadores rápidos. Isso daí a gente não pode contestar. Mas são jogadores que não tem a habilidade que o Wesley tem. De abrir espaços, de ir pra cima, de driblar, de fazer uma jogada individual. Que é o que faltou hoje pro Palmeiras no Vasco. Que esperou o tempo todo o Palmeiras pra buscar um contra-ataque. Então, por isso que Rony e Veron se perderam, né. O Rony que teve dois chutes no vácuo no primeiro tempo. Pelo amor, né, Rony. O que é isso? Inclusive, um chute no vácuo dele foi numa jogada de linha de fundo que saiu do pé do Vinha. Pra mim, hoje o Vinha muito bem no jogo. E o Rony furou duas vezes no primeiro tempo. Então, hoje o primeiro tempo foi muito, gente, muito sonolento. O Palmeiras não chutou. Aquele jogo morno, aquele jogo retruncado. Aquele jogo que deu vontade de desligar a televisão e fazer outra coisa. Esse foi o primeiro tempo do Palmeiras. Mas também o Palmeiras não sofreu sufoco, né. Como eu disse, nem um lado, nem do outro. O jogo retruncado. Fomos pro segundo tempo. E o Palmeiras começou aí, logo aos dois minutos, com um erro novamente dos pés do Rony, né. O Rony ali cara a cara com o goleiro do Vasco e conseguiu errar. Na verdade, ele tomou decisão errada, né. Ele teria que ter batido pra um canto, mas bateu pro outro ali, que o goleiro conseguiu defender. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Everton fez uma puta de uma defesaça. Se não fosse o Everton, não estaríamos aqui comemorando uma vitória do Palmeiras. E aí, o Abel fez algumas substituições, né. Entrou o Scarpa. O Scarpa. Nossa, quanto Scarpa, né, Cássia? Entrou o Scarpa e o Marcos Rocha. Saiu o Verão e o Gabriel Menino. Depois de um tempo também, ele fez outra substituição. Ele tirou o Veiga e o Rony e colocou o Lucas Lima e o Willian. Eu até acho que ele tenha colocado, é, tirado o Gabriel Verão e tenha colocado o Marcos Rocha e colocado o Scarpa no lugar do Verão, do... do Verão. É, eu acredito que ele tenha colocado o Scarpa até pra testar um pouco mais o Scarpa. Que eu acredito que vai ser utilizado agora, principalmente no próximo jogo, com muitos desfalques. Que além das lesões, né, que sofremos ali, que nem Gabriel Menino mesmo e Everton serão os convocados aí pra seleção brasileira. Então, provavelmente, não estarão disponíveis... Provavelmente não. Não estarão disponíveis para o jogo de quarta-feira, que é decisão Copa do Brasil contra o Ceará, né. Então, ele já tava testando ali algumas peças. Ele entrou com o Lucas Lima e com o Willian. E logo que ele fez a substituição, o Willian com o Lucas Lima fez uma tabelinha ali. E o Willian acabou... o Willian, não. O Lucas Lima acabou sofrendo o pênalti que, né, gerou o gol do Palmeiras. E um pênalti que o Luiz Adriano que bateu, mas que ele foi infeliz na cobrança e feliz no rebote. Conseguiu fazer o gol. Bateu muito mal, mas conseguiu se recompor ali e acabou fazendo o gol do Palmeiras. E por isso nós vencemos a partida hoje por 1x0. Depois, também, ele acabou tirando o Luiz Adriano, que eu disse pra vocês que saiu sentindo. Não sei ao certo qual foi a lesão, mas eu vi ele saindo mancando. E entrou o Danilo. Gente, é algo que eu queria pontuar aqui pra vocês. E não estou cornetando o novo técnico, pelo amor de Deus, não entendam assim, tá. Até porque eu falei isso quando o Luxemburgo também estava no comando do Palmeiras. Comentei isso também em alguns pós-jogos com o Cebola no comando. Gente, nós sempre sobrevivemos com 3 substituições. Concordam? Sempre. Desde quando eu me conheço por gente, os campeonatos, todos os jogos foram feitos 3 substituições em todos os jogos. Agora nós temos a opção de 5 substituições. Por que não fazer duas, duas e deixar uma pro final? Troca, sei lá, lá pros quase 45 minutos, né, só pra segurar um pouquinho o jogo. Ou depois dos 40, depois dos 40, depois do 40, porque o Felipe Melo machucou, foi uma lesão séria. E nós ficamos quase 10 minutos aí com o jogador a menos, a menos e sem culpa, porque não foi jogador expulso, né. Infelizmente foi uma lesão que aconteceu, que acontece em uma partida. Então assim, eu acho besteira, não estou falando isso pro Abel, mas sim, eu já falei isso em outros pós-jogos. Besteira fazer as 5 substituições em um time que está vencendo. Se você está perdendo, é diferente, você tenta mudar a todo custo pra conseguir a vitória. Mas um time que está vencendo, né, só ali, é, não vou falar segurar o resultado, mas administrar a partida, poxa, deixa substituição pra fazer só pra segurar o jogo no finalzinho. Não, nem faz, espera aí pra ver um caso que aconteceu com o Felipe Melo, de uma possível lesão aí, e aí sim fazer uma substituição. E aí, moto barulhenta. Calma aí, gente, calma aí que hoje o vídeo aqui é, o pós-jogo é sem edição. Então assim, não concordo em fazer as 5 substituições. Bato nessa tecla, nessa tecla, nessa tecla, e não é de hoje, tá. E a minha opinião também, concordo com a de vocês, se vocês acham que sim, deve fazer aí, com tantas substituições que tiveram, mas igual aconteceu hoje, nós tomamos sufoco no final do Vasco. O Vasco que, hoje, gente, se encontra um time muito limitado, tá, pelo que eu vi dentro de campo, não levou muitos perigos ao gol do Palmeiras, né, o Everton fez acho que uma ou duas defesas. Talvez no finalzinho agora teve um pouquinho mais de pressão, como eu falei, por conta que estávamos com um jogador a menos, então era nítido que o Palmeiras recuaria muito mais. Mas, gente, foi isso, tá, eu queria saber realmente a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida hoje, eu acho que uma evolução aqui, vou colocar um ponto positivo pro Abel, é porque ele não colocou o Ramires, ele já entendeu que o Ramires não deve entrar, né, e teremos muitos desfalques com certeza no próximo jogo, quarta-feira que é decisão, eu trago pra vocês mais informações sobre isso, vamos ver aí o grau, né, da lesão do Felipe Melo, do Luiz Adriano, veremos aí durante a semana, desejo melhora para os dois, para qualquer pessoa que veste a camisa do Palmeiras, né, e acaba se lesionando. Jamais vou torcer contra qualquer jogador que veste essa camisa, a não ser que falte com respeito, né, e quando eu digo que falte com respeito, é fazer, tipo, sei lá, eu vou citar aqui até o Arthur, que vestiu camisa do rival, tal, tirou onda, isso daí realmente eu não aceito, acho de uma patifaria enorme, mas política com futebol, gente, nada a ver, pelo amor de Deus, foca aqui no Palmeiras, cara, a única coisa que interessa é esse escudo aqui, ó, essa camisa, acabou pra quem o cara apoia lá fora, tipo, não faz sentido nenhum vocês misturarem uma coisa com a outra. Enfim, essa é a minha opinião, respeito a de vocês, tá, por isso que aqui é um canal democrático, tá, então pode deixar aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam dessa partida, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, muito obrigada por terem ficado comigo até o final, ter assistido esse pós-jogo aqui até o final, um beijo no coração de vocês, até a próxima, e avante palestra!